Olá, bem-vindo à edição do Café com Ciências, que é o Seminário Conjunto dos Programas de Pós-Graduação em Biologia Comparada e Entomologia da Faculdade de Filosofia e Ciências de Letras de Ribão Preto. Então, essa atividade é de expressão, para quem quiser, mas para isso precisa registrar a sua participação nos formulários, no link de um formulário que eu vou colocar aqui no chat, para vocês preencherem aqui durante a nossa atividade. A dinâmica dessa atividade, desse seminário, é que perguntas, comentários podem ser colocados aqui no chat e no final da apresentação a gente discute esses comentários com o palestrante. E quem vai apresentar, o doutor André, é o Danilo, que conhece ele melhor. Por favor, Danilo. Boa tarde para todo mundo. Antes de agradecer a apresentar o André, eu quero agradecer a todo mundo presente. Pessoal que está pela pós de entomologia, pela biologia comparada. Pessoal que entrou aqui pela disciplina de Fundamento de Ecologia de Paisagens, que está cursando ela, disciplina multi-institucional. Está rolando a semana e está todo mundo aqui assistindo também. Então, obrigado pela presença de todo mundo. E obrigado pelo André por aceitar o convite de fazer essa palestra para a gente hoje. O André é biólogo, com formação em ecologia. Fez o doutorado, mestrado e doutorado lá em Rio Claro, na Unesp. Passou depois do doutorado pelo INPE. E agora ele veio aqui para o Departamento de Biologia, para o LIPE, nosso laboratório de ecologia e análise de paisagens. E vai começar um projeto de pós-doc envolvendo mamíferos, paisagens, escalas. E então ele veio aqui mostrar ao que ele se propõe, ao que ele já fez. E conversar com a gente sobre isso. Então, vou passar a palavra para o André. Lembrando que coloquem lá as perguntas no chat aí do YouTube. que a gente vai estar filtrando elas aqui no final. Vamos passar para poder gerar discussão com o André. Então, André, a palavra é tua. Ô, Danilo, obrigado. Boa tarde. Obrigado, professor Wilfred, também. Obrigado a todo mundo que está aí presente. Estou bem feliz de poder estar falando aqui para vocês. Falar um pouquinho sobre o que eu já fiz. O que eu tenho feito. Eu não sei se vocês estão vendo a minha apresentação. Beleza. Então, é isso. Como o Danilo falou, começando agora, um pós-doc aqui na USP com ele. Eu fiz a biologia em Florianópolis, na USP. E fiz o mestrado em Santa Maria. Aí eu fui passar cinco dias em Rio Claro, né? E acabei ficando cinco anos. Acabei terminando o mestrado lá, com o meu minutinho. Fiz o doutorado com ele. Fiquei um ano agora no monitoramento da Amazônia. Agora estou de volta para a ecologia de paisagens, né? Envolvendo os bichos. Então, vou falar um pouquinho sobre a ecologia de mamíferos. Indo um pouquinho além dos efeitos da quantidade de habitat. Então, assim, perda de habitat é a principal causa da perda de biodiversidade a nível global. E nesse levantamento de 2013, um terço do desmatamento no globo era concentrado em florestas tropicais. Mas, desse um terço, metade era na América do Sul. Decorridos aí oito anos, eu não acho que o próximo resultado vai ser trazer boas notícias, né? Então, a gente está tentando, precisa, tem uma necessidade muito grande de entender como as espécies distribuem em ambientes fragmentados, como essa fragmentação ou essa perda de habitat, ela afeta processos ecológicos e tudo mais. Em 2013, também, saiu um artigo da professora Lenore, né? Que é uma pessoa importantíssima, né? Para o estudo de ecologia de paisagens, fragmentação. E ela lançou uma hipótese dizendo que a quantidade de habitat, ela poderia substituir duas preditoras, para explicar riqueza, ocupação em paisagens, que seria, que substituiria o tamanho da mancha e o isolamento. E isso tem causado ainda uma grande discussão, né? Tem gente testando isso, tem artigos ainda ressaindo sobre isso. E eu entrei nessa onda, quando eu fiz o mestrado, eu fiz o primeiro, trabalhei com, o primeiro trabalho com ecologia de paisagens, a gente fez, estudou algumas paisagens lá em Santa Catarina, 10 espécies, modelos simples, né? Para essas espécies de ocorrência, não ocorrência. E eu dei suporte, eu falei, não, é isso mesmo, a quantidade de habitat é o que está explicando e tal. Só que assim, se a gente pegar a definição, o conceito de paisagem, que o Jean-Paul trouxe em 2001, ele diz que a paisagem é um mosaico heterogêneo, formado por unidades interativas, sendo que essa heterogeneidade, existente para pelo menos um fator, segundo um observador, em uma determinada escala de observação. Eu vejo, assim, que essa, esse conceito, essa definição, ela traz, eu queria destacar dela a palavra heterogeneidade. E como que a gente tem trabalhado com isso? Como isso tem sido abordado? Por, não sei se é uma questão tecnológica, ou até mesmo conceitual, muito herdado de influência de teoria de biogeografia de ilhas, esse modelo da matriz, corredor matriz mancha, ela tem uma resolução, a gente tem dois temas, em verde seria habitat, em branco não habitat, e isso foi muito utilizado para explicar vários padrões, né? E várias tomadas de decisão foram feitas com base nesse modelo. Mas ele é simples, né? Porque uma paisagem, ele não é só habitat e não habitat, e isso é incorporado no modelo do mosaico heterogêneo, então a gente traz, assim, o que que tem entre essas manchas de habitat, né? E com isso a gente explora, tem outras, a gente revela outros padrões, outros processos, mas mesmo assim, esse modelo, acho que hoje, assim, ele ainda é muito utilizado. mesmo assim, ele tem suas falhas, né? Porque na hora que a gente mapeia, faz um mapeamento temático, e a gente fala que uma floresta, uma determinada mancha é uma floresta, a gente pede uma informação que é a variabilidade dentro dessa floresta. E uma floresta, ela não é heterogênea, homogênea, ela é muito diferente, principalmente as nossas florestas, né? E ali a gente tem outros problemas nesse modelo, que é você delimitar, realmente acertar que classe que é, ou delimitar mesmo, né? Saber onde começa um determinado tipo de uso, e outro, então, ele tem as suas limitações. Uma forma da gente lidar com isso, é assumir, usar, por exemplo, índices de vegetação, e a gente tira medidas dentro dessa classe. Por exemplo, aqui é uma imagem simples, no NDVI, e a gente já, se eu lembrar, assim, da mancha de floresta, você vê que ela tem uma variação ali dentro dela. Então, assim, será que não tem como a gente combinar essas duas abordagens para tentar explicar a distribuição das espécies em paisagens fragmentadas? Então, é isso que, assim, basicamente, que eu tenho tentado fazer nos últimos trabalhos, né? Vou trazer alguns exemplos aqui. Esse ano, a gente saiu um trabalho, o que a gente fez, trabalhou com o Caliceus melanoque, que é uma espécie invulnerável. O trabalho foi liderado pelo Rodrigo Costa Araújo. E o que a gente trabalha? A gente esperava aqui um efeito positivo, né? Da tamanho da mancha, mas esperávamos que outras, que a explicação seria melhor quando a gente combinasse o tamanho da mancha com outras medidas, como, por exemplo, qualidade do árbitro, de visibilidade e conectividade, né? Então, o Rodrigo foi lá para campo, tocou os playbacks lá no sul da Bahia, lá na foz do Jequitinhonho, e aqui, a gente pegou cada mancha, a gente mapeou, né? Delimitou uma mancha, o fragmento focal, como fragmentos que estavam próximos até 100 metros entre si, né? Que a espécie passaria facilmente. E a gente delimitou um buffer de 500 metros ao redor desse fragmento, e chegou num modelo que a gente chama de patch landscape, que ele é bem... ele é adequado para estudos de primatas, mamíferos, arborícolas, né? Então, a gente tem aqui o nosso fragmento focal e a paisagem em volta ou em torno dela. Então, a gente mediu, por exemplo, a área do fragmento, mediu conectividade, né? Que seriam essas manchinhas que estão de floresta ao redor do fragmento, na paisagem, sem considerar a área do fragmento focal. E a gente pegou o modelo digital de elevação e pensou... e aplicou um trabalho do Silva, que saiu na PLOS em 2015, com essa ideia de visibilidade. Então, assim, não adiantava só o fragmento, a espécie conseguir chegar nesses 500 metros. Ele precisava ver. E a gente usou o modelo digital de elevação para ter essa ideia sobre o terreno. Então, por exemplo, aqui, essas três manchas aqui em cima estariam visíveis, estariam contribuindo para a conectividade, enquanto essa mancha aqui que está no vermelho não estaria. A gente inferiu a qualidade usando o índice de vegetação, um índice de vegetação sensível à atividade fotossintética, extraiu esses valores nos pontos sorteados dentro do fragmento e essa foi a nossa medida de qualidade. Então, a gente tinha aqui algumas métricas de paisagem, quatro, agora, novamente, ocorrência ou não, você detectou ou não detectou, a gente vai chegar nisso. Concorremos a alguns modelos simples, alguns modelos aditivos, fizemos a seleção e foi assim, a gente encontrou mais ou menos o que a gente esperava, a gente viu que a principal variável era, sim, o tamanho da mancha, tem uma curva, assim, bem típica, né, mas que outras variáveis como a qualidade, as outras três, qualidade, a visibilidade e a conectividade também contribuíram de forma complementar ao tamanho da mancha. o efeito é fraco, né, ele não é tão forte, não é tão evidente essas retas, essas curvas aqui, elas não estão tão inclinadas, né, mas é interessante saber que não basta só, se a gente tem a flá, a gente tem que olhar a condição dela e o efeito, assim, da qualidade foi, assim, maior, principalmente entre fragmentos menores de 100 hectares. Se a gente pensar nisso numa questão de uma mata atlântica, os fragmentos pequenos, né, a gente também deve dar mais atenção para eles, mas não só considerar a área deles, a contribuição deles para a cobertura florestal, mas, assim, a qualidade. E também, se pensando em conectividade, as duas, tanto a visibilidade quanto a conectividade são duas métricas de conectividade, né, a gente quer referir sobre a curiosidade da paisagem, e vão contribuir para os eventos de colonização, recolonização, enfim. Um segundo trabalho que eu queria trazer aqui para vocês, a gente quis comparar o papel da heterogeneidade espacial, da configuração do hábitat, da composição, para explicar a diversidade alfa e beta de mamíferos. Então, a gente esperava um efeito positivo desses três conjuntos, né, de variáveis na riqueza de espécies, e quando a gente olhou para a diversidade beta, que é uma medida comparativa entre pares de paisagem, então a gente esperava que a diferença entre as variáveis preditoras entre pares de paisagem seria explicar principalmente em alinhamento e em menor quantidade o turnover. Então, a gente tinha 20 paisagens lá no Mato Grosso do Sul, um lugar que estava organizado aqui num gradiente de cobertura florestal, mas você vê assim que ela tem um gradiente interessante de composição, então a gente mapeou usando as imagens da constelação de satélites do Rápido de Ar e fez buffs de oito quilômetros, fez uma segmentação com Autoclass e dividiu nessas onze classes, né. Além dessas medidas, a gente tirou a textura dessas imagens. O que é a textura? Elas são medidas, então a gente tirou a textura de uma imagem de índice de vegetação, onde tem o NDVI, que também é um índice sensível à atividade fotossintética, e a gente tirou diferentes medidas de quão bagunçado que está esse conjunto de pixels. Aí você fala assim, para quê? Por quê? Porque imagina você num buffer de oito quilômetros tentar ir para campo e estimar uma estrutura da vegetação. É assim, vamos dizer que é impossível, não é viável. o legal da textura é porque ela é um bom proxy da complexidade estrutural da vegetação, que é justamente o que o mapa temático não nos traz. Então a gente colocou mais uma camada de informações nesse trabalho. Então o que a gente encontrou? Então foi diferente do que a gente esperava, para a riqueza de espécies, a gente viu que a principal variável foi a densidade de borda, em segundo lugar, a soma da entropia, que é uma medida de heterogeneidade espacial, e em terceiro, a cobertura de vegetação linhosa, uma medida de composição. Tanto a configuração quanto a heterogeneidade tiveram efeito positivo, a cobertura de linhosa teve um efeito positivo até uns 30%, depois a gente tem uma quebra aqui nessa curva, e a hora que eu vi isso, eu falei, nossa, eu achei efeito positivo de fragmentação. Aí pensando bem, a gente fala assim, são áreas, ali a gente tem algumas áreas que são áreas, paisagens bem modificadas pelo homem, mas algumas são naturalmente fragmentadas. O que explica isso? Talvez, assim, quanto mais borda, mais fragmentada, mais fácil dessas espécies estarem colonizando ou se movendo pela paisagem. Em relação à heterogeneidade espacial, quanto maior, maior a complexidade da estrutura da vegetação, maior o número de abrigos. Também uma observação aqui, a gente não tirou a textura por classe, eu acho que esse foi um equívoco naquele momento, mas era tudo muito novidade, a gente tinha a paisagem toda, então a gente não conseguiu dessa forma separar os efeitos do que seria da cobertura de vegetação nativa ou da floresta, como chamamos da cobertura de vegetação lenhosa, da matriz. Então aqui a gente também está explicando, por exemplo, uma paisagem que tem uma matriz mais amigável, com uma estrutura maior, mais parecida com o ambiente natural, seria melhor. Para os padrões de diversidade beta, foi o que eu esperava que seria explicado menos, que seria essas medidas de censuramento remoto, o que mais explicou é o alinhamento de espécies, e isso provavelmente devido à perda das espécies mais sensíveis. Por que a gente tinha 20 pontos e a gente tem um monte de pontos aqui? Porque são medidas comparáveis par a par, aqui a gente não tem um gradiente de aumento da soma da entropia, é o aumento da diferença entre pares de paisagens. A gente encontrou também o efeito da densidade de borda, também foi importante para explicar essa diferença do alinhamento, provavelmente devido ao mesmo fator que eu expliquei para a riqueza de espécies, e aqui o índice de xenon para a paisagem, que mede a nossa heterogeneidade de composição, também foi importante para explicar a diversidade beta, provavelmente devido às espécies que usam mais de um ambiente, o processo de complementação e suplementação de hábitos, de alguma espécie, por exemplo, mão pelada, ele se alimenta com o acus da água, mas ele se abriga na floresta, não no interior profundo da floresta, mas se abriga nas ganchas de floresta, ou a onça parda, que eventualmente vai complementar a sua dieta com presas de criações, né? E o que teve menor efeito para a diversidade beta foi a cobertura de vegetação lenhosa. E por que, né? Talvez, porque o nosso gradiente, né, a gente é um gradiente até que restrito, né, de cobertura, o máximo de dinheiro era cinquenta e poucos por cento de cobertura. Se talvez pegar um trabalho igual da Gabriela Becker, que trabalhou no interior de São Paulo, de cinco a noventa e tantos por cento, noventa e cinco por cento, essa variável talvez tivesse maior explicação. Mas o que é legal, assim, é que pensar assim, não dá para pensar só na quantidade de hábitat, né? A gente tem que olhar qual é a condição dessas classes de uso, olhar a matriz, que tipo de matriz que é. trazer mais um exemplo aqui. Nesse trabalho, foi feito lá com a orientação da Larissa Bailey, saiu esse ano também, tem parceria com o Luiz Gustavo do FMS, o Miltinho, então a gente trabalhou com uso de hábitat por mamíferos também, com câmera trap lá no Pantanal. E que a gente parte de quatro premissas. Primeiro, que quantidade não é qualidade. Quantidade é a decobertura de alguma determinada classe lá na sua paisagem, e a qualidade é as condições e recursos que o ambiente proporciona para a sobrevivência dos indivíduos e persistência das populações. São coisas separadas, às vezes a gente encontra isso na literatura de forma mesclada, mas elas são coisas, considerando aqui coisas diferentes. e pensando que a ocupação ela é resultado do trade-off entre custos e benefícios, custos para se mover pela matriz, custos para se mover, risco de predação, e os benefícios, assim, você encontrar um lugar adequado para se abrigar, com bons alimentos e tudo mais. A gente considera, terceiro, que a gente considera que a percepção da paisagem é espécie específica e que a sensibilidade para a perda de hábitat ela varia entre espécies. Então, tá, o que a gente esperava encontrar aqui nesse trabalho? A que a gente estava interessado, inicialmente, o que deu, o que motivou esse trabalho foi saber essa, como que dá essa relação entre quantidade e qualidade. Então, a gente esperava que em paisagens com alta quantidade de hábitat, se você tem um incremento na qualidade, a ocupação logo sobe a probabilidade de ocupação, porque é muito, muito de algo bom. Quando você tem pouco, não adianta você querer aumentar muito de algo que não é de alta qualidade, a diferença seria quando você tem uma porção mediana de cobertura de hábitat. Aí sim, uma grande diferença na qualidade faria a diferença. Ok, vamos lá, vamos ver como é que a gente testou isso. E a gente esperava também que essas respostas, elas dependeriam daí do grau de sensitividade, do grau de dependência dela à floresta, ou às modificações no hábitat, saindo aqui do Coazubira, o Cateto, o Queixada, o Mazama americano, a Cotia e a Anta. Alguns, mas os alunos podem estar falando assim, eu não concordo com a sedenação, a gente pensou na sedenação bem pensando lá no cenário do Pantanal, no que a gente conhece dos bichos lá na região da Ecolândia. Então, o trabalho foi feito lá na fazenda Iumerim, foram colocados com a câmera strap mais ou menos um grid, 51 armadilhas. Então, a gente tinha um mapa inicialmente mapeado pela Rodela, o trabalho assim, a tese dela foi fazer mapear a Iumerim. Ela, tanta informação que a gente viu até reduzir essa resolução temática e trabalhou com cinco classes, floresta, cerrado, o pasto, os lagos e as salinas. Uma região linda, maravilhosa. E, vamos lá. Então, a gente pegou, além de pegar essas variáveis da paisagem, a gente pegou também variáveis à qualidade, medidas locais, em torno da câmera trap, em torno dos 50 metros, né, umas trenas, e conforme iam tocando nessas trenas de metro em metro, a gente ia contando, né? Então, três alturas de arbustos, né, até 10 centímetros, 10,50, de 50 a 100, na cidade de acuri, bromélias, algumas espécies evitam, outras buscam um refúgio nela, né? Aqui é um bom exemplo, tá se sentindo super seguro aqui, no meio das danças, esse cara igual tal, e, quando nada, tocava a trena, o solo exposto. Então, a gente tinha duas variáveis de paisagem, a cobertura florestal e a cobertura de cerrado, oito medidas de, da qualidade, além dessas locais, também, a distância para os lagos e a distância clandiana para as salinas. Aí, aqui a gente ajustou os modelos de ocupação, concorremos modelos nulos, modelos com quantidade de hábitos, com qualidade, modelos aditivos e modelos interativos, porque a gente estava interessado nessa, nessa, se o grau, se o valor de uma variável afetava sua resposta à outra, né? E esse era o, o objetivo do trabalho, um dos objetivos, e a gente tinha algumas variáveis que poderiam afetar a detecção, que seria a estação, será úmida ou seca, e a densidade de bromélias. Então, a gente encontrou, para a cutia e para o mazama americano e o veado mateiro, a gente encontrou que os melhores modelos foram modelos aditivos, né? Da quantidade de hábitos com a qualidade para a cutia, a distância para lagos e cobertura florestal e o veado mateiro para cobertura florestal e a distância para salinas, né? Esse efeito aqui foi uma surpresa ser tão, ser tão diferente a resposta, né? Mudar o sentido do efeito. Então, a gente tem aqui que as espécies estão, a probabilidade maior de ocupação é em áreas de alta cobertura florestal próxima aos lagos, mas quando a cobertura florestal é média ou baixa, as espécies buscam ficar longe desses lagos, esse copo d'água. E para o mazama americano, a gente encontrou que os bichos ocorrem preferencialmente aqui em áreas de alta quantidade, de alta cobertura florestal, próximas às salinas, onde eles vão buscar o sal, fazer a suplementação mineral. Para a cutia, então, outro modelo que também foi plausível foi um modelo simples, assim, em relação à quantidade de acuri, né? Que é o fruto predileto dela. O viado mateiro também respondeu à distância da salina, né? Quanto mais próximo, melhor. O queixada, ele respondeu negativamente à abundância de arbustos altos, ele gosta de, ele busca áreas de solo exposto, né? Para repousar. E o cateto, quanto mais longe dos corpos d'água, maior probabilidade de ocupação. É um bicho que não tem uma dependência muito alta de água, né? E outros trabalhos na Amazônia ajudaram a gente a entender isso. Mas sempre agora nos achados específicos, se olhar de geral, a qualidade foi mais importante com a quantidade. Você tem para, das seis espécies, quatro a gente conseguiu ajustar o modelo, não para a Anta, nem para o Guazubira, os modelos, a gente não teve um modelo nulo, estava entre os plausíveis, mas dessas, a qualidade foi mais importante, e a quantidade só teve alguma importância quando foi combinada com uma variável de qualidade. e as espécies menos sensíveis, aqui os para os suídeos, foram variáveis de qualidade e para essas espécies que a gente estava chamando de mais sensíveis, aí que a gente acha um efeito da quantidade. Inicialmente, eu esperava que a importância ia diminuir, eu ia encontrar um efeito da quantidade, da qualidade para todas elas. o que seria diferente seria o grau dessa interação, mas a gente acabou encontrando um pouquinho, até o primeiro resultado é sempre assustador, mas o que é muito legal desse trabalho é que eu acho que vale a pena a gente pensar em qualidade de hábitat, porque em muitas áreas é a saída que nós temos, essas áreas são naturalmente fragmentadas, provavelmente, por exemplo, a Alanta não respondeu porque é uma região bem florestada do Pantanal, mas em outras regiões, a gente pode pensar em estratégias de melhorar a qualidade e não só aumentar a quantidade. Vou trazer mais um exemplo aqui, esse trabalho está em revisão, ele foi liderado pela Sofia Nani, que é uma colega argentina, conheci lá no Colorado, e a gente acabou fazendo esse trabalho juntos, ela é muito interessada na questão de conflito entre humanos e carnívoros, trabalha no chaco, e a gente fez esse trabalho, vou mostrar aqui para vocês, ela coletou em 122 pontos em seis regiões do chaco seco, e fez o mapeamento, tiramos algumas métricas de paisagem, cobertura de vegetação lenhosa, a proporção, quanto tinha de pasto na matriz, quanto tinha de florestas privadas, a densidade de borda dessa vegetação lenhosa, uma medida de isolamento aqui, a distância para esses, que ela chamou de grandes blocos de vegetação, e algumas medidas de distúrbio aqui, ambiental, uma medida seria a densidade da criação de gado, ocorrência de residências humanas, a quantidade delas, frequência de humanos e de cachorros nas armadilhas fotográficas, uma medida de abundância relativa de presas, se o pessoal lá, esqueci agora o nome, que vergonha, caçavam ou não, que estação que foi mostrada, e algumas medidas, algumas variáveis de poder afetar a detecção, o modelo da câmera, a posição se estava em trilha ou em áreas mais abertas, esforço de amostragem que a gente sempre busca padronizar, mas é super complicado, e a posição latitude e longitude. Então, a gente ajustou os modelos de ocupação com esses dados, um buffer de 3 quilômetros, e a gente encontrou que o modelo mais plausível, na verdade, dois modelos plausíveis, esse é o modelo mais plausível, é o da cobertura, na verdade, só esse modelo é plausível, desculpa. Então, a ocupação do Puma foi explicada pela cobertura de vegetação elenhosa, mas também depende com efeito aditivo da quanto de pasto que a gente tem na matriz, e a quantidade de pasto lá, ela é inversamente proporcional à quantidade de agricultura que a gente tem lá. Então, quanto maior a cobertura de floresta, e menor a dominância de pasto na matriz, maior a probabilidade de ocupação. Primeiro, eu fiquei super feliz, porque eu estava assim, nossa, que legal, encontramos um resultado para o Puma, achei que não ia responder, e... espécie, tem uma plasticidade grande de habitat, e eu já estava super feliz, mandei para eles, e eles, ah, mas não é isso que a gente esperava, não pode ser que o Puma está dando esse efeito negativo, porque a gente achava que seria a agricultura, tal, ou as variáveis de distúrbio, porque a Sofia está bem interessada na questão de conflitos, mas assim, super legal também, porque traz um efeito da matriz, e o que a gente fez com esses dados? A gente pegou, extrapolou para todo o Darchaco, com uma resolução de 90 metros, e para isso a gente dividiu o Darchaco em 5 mil partes, rodou um modelo, uma predição para essas, cada uma desses 5 mil, juntou tudo, e ficou esse modelo, e assim, é um modelo que traz uma mensagem positiva, né, porque metade da área tem uma alta adequabilidade para a espécie, é só uma porção que eu acho que uns 15% dela, que está com uma probabilidade de ocupação é muito baixa, mas a mensagem assim, que isso é legal, porque nesse momento, só que é preocupante, porque o Chaco é uma fronteira agrícola, né, é um, vamos chamar um hotspot de desmatamento, de conversão de uso do solo, então, e ela é muito pouco protegida, então, assim, eu acho que esse trabalho vai dar um suporte para direcionar ações para para a conservação do Puma lá. Beleza, eu vou para o meu último último trabalho, que é o que eu vou fazer agora, né, o que vem pela frente, e os alunos da Eclologia de Paisagem devem estar pensando assim, ontem eu dei aula de multiscala para eles, falando uma coisa e não mostrei nada de multiscala, exceto do primeiro trabalho, que deu tudo correlacionado. E essa questão da escala está, assim, eu tenho muito interesse nisso, me incomoda bastante, né, aquela pergunta que não sai da cabeça, então, esse foi o projeto aprovado, né, é que eu consegui o financiamento com a FAPEG, CNPq, e por isso que eu estou saindo agora do, deixando o Instituto de Pesquisa Espaciais, e o que a gente quer saber? O que a gente quer saber é o efeito da extensão da paisagem, é uma pergunta simples, delimitar uma paisagem é uma tarefa que todo ecólogo da paisagem tem em comum, e ele muda, né, conforme a gente muda a extensão, ou melhor, pode mudar a sua métrica, a sua variável preditora, né, saindo aqui do mesmo ponto, no mesmo alvo aqui, a gente tem, se a gente for pensar em métricas, elas vão ser completamente diferentes, e isso tem um efeito, pode ter um efeito na sua relação nas inferências entre a paisagem, a estrutura da paisagem e as espécies, né, aqui um exemplo mostrando a relação da abundância da neviterminade com relação à quantidade de hábitat, e os padrões aqui são diferentes, você vai desde levemente negativo, anulo, até o efeito positivo, né, que é a escala de efeito, e o que a gente vai trazer de consequência ou o que a gente vai derivar desses padrões para dar suporte para atividades de conservação e manejo são completamente diferentes, né, então, eu tenho, a questão aqui que eu estou interessado é a escala de efeito, e eu tenho duas questões, uma que está relacionada às características das espécies e outra relacionada às influências da qualidade do hábitat e qualidade da matriz, e aqui a gente espera que a relação entre a escala de efeito e a área de vida ela dependa da mobilidade, aqui a gente tem um, algumas espécies a escala de efeito vai ser muito maior do que a área de vida, para outras vai ser igual e para outras ela vai ser muito menor, por exemplo, a gente espera que espécies como grandes carnívoros estejam por aqui, morcegos, talvez os primatas estejam aqui no meio, provavelmente os pequenos mamíferos estão por aqui. Em relação à qualidade e quantidade, a gente espera que a escala de efeito seja maior quando a gente tem maior quantidade de hábitat e maior qualidade e menor qualidade e ao contrário para a qualidade da matriz, a gente espera que a qualidade de hábitat, que a escala de efeito seja maior quando a cobertura de hábitat é maior e quando a qualidade da matriz é maior, a espécie deve se movimentar mais, aqui ela se movimenta menos, porque onde ela está ali está muito bom, está atendendo as demandas dela, tudo teórico, né? E agora esse gráfico aqui mistura tudo, os cenários que a gente pode pensar na escala de efeito, a relação dela com a quantidade mediada pela qualidade da mancha e pela qualidade da matriz. Então, a menor escala seria quando a gente tem alta qualidade da matriz, baixa qualidade da matriz, alta qualidade do hábitat, então a gente está traçando alguns cenários desses. A gente vai fazer isso fazendo alguma estimativa de quais escalas avaliar a partir da massa corporal, estimar a área de vida, capacidade de dispersão, vamos chegar a alguns valores de potenciais de escala de efeito, vão ter algumas métricas derivadas do mapa de biomas, métrica de estrutura da paisagem, algumas medidas lá que eu já expliquei sobre textura para inferir sobre qualidade da hábitat da matriz, usar armadilhas fotográficas, né? e rodar os modelos de ocupação. A gente vai fazer isso na região de Silvânia, lá em Goiás, no Cerrado. A gente está num processo agora de implementação desse projeto, então eu estou buscando recursos complementares, né? Porque já me cortaram um pouquinho dos pontos que eu teria para comprar as armadilhas e fazer o campo. E agora também a gente está refinando o desenho amostral, né? Agora a gente tem uma interação de novo forte com Danilo, Miltinho, Rosane e Larissa para responder essa pergunta. 40 minutos, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, André. Foi bem econômico no tempo, né? O Danilo também está aí. Então, pessoal, vocês podem colocar as perguntas, comentários no chat, né? Porque o Danilo vai incentivar os alunos da disciplina de fazer bastantes perguntas. Para começar, tem uma pergunta aqui do Alex Ebert, que é qual foi o método de classificação por imagens que vocês utilizaram para gerar as classes no trabalho do Pantanal? Esse trabalho, ele tem imagens lançados e validação também em campo, né? Dessas classes. Como eu mencionei, o trabalho da Rodela, você pode depois passar esse trabalho, que ele é assim, a tese dela é o mapeamento dessa área, então é o mapeamento bem legal mesmo. Tá. Legal. Pessoal, pode encher o André de pergunta aí que ele aguenta o tranco, hein? Pessoal, pode encher o André de pergunta aí que ele aguenta o tranco, hein? Alguém está com delay aí no YouTube. Alguém está, tem um eco meu aqui. É que é o André. Eu sei que é. André, está assistindo no YouTube também? Não, não estou. Não sei o que acontece aqui. Eu arrumei. Espera aí. Viu, faz aí, espera aí que eu vou... Minha conexão está estável aqui, vou tentar resolver aqui. Já está resolvido. André, a gente tem outra pergunta do... aqui da Diana, Pauli, que ficou com dúvida como dizer que uma vegetação é leniosa ou não, por textura? Não, a gente usou... por exemplo, a gente classificou e depois agrupou o que seria de cerrado, de sucesso e vegetação florestal nessa classe de vegetação leniosa, porque realmente é difícil separar no trabalho do Mato Grosso do Sul, a gente até juntou floresta estacional. É muito difícil você separar essas classes, né, sem uma validação em campo. As pessoas estão tímidas, acho, para fazer perguntas. Então, deixa eu perguntar, esses trabalhos que vocês desenvolvem geram algumas sugestões de manejo, de preservação, de ambientes ou são puramente estudos acadêmicos? Essa pergunta é sua? É, é minha. É, o que eu gostaria é que ela fosse efetivamente uma medida que fosse implementada, né, talvez essa seja a maior cicatriz para você botar o dedo hoje, né, esses nossos trabalhos, porque a gente quer fazer algo para a conservação, algo aplicado, ainda mais que eu tive um tempo trabalhando com consultoria, e queria que essas coisas chegassem lá. Então, eu acho que ainda falta envolver as pessoas, os amadores de decisão nesses trabalhos, não só chegar no final do processo com alguma informação, dela não vir de cima para baixo. Então, eu acho que é o que eu estou tentando fazer agora nesse projeto, é fazer pelo menos dois webinários com o pessoal do IBAMA, o pessoal do CMB, o pessoal dos técnicos de fundações de meio ambiente dos estados, para saber, não para, a ideia é ser meu workshop, e levantar demandas, né, levantar problemas em comum, porque essa coisa da escala, é uma pergunta se for pensar, na essência, ela é muito simples, e ela tem efeitos, né, assim, pensar em zoneamento de unidade de conservação, às vezes, plano de manejo de despego, plano de ação para alguma espécie, então, esse de todos os desafios, eu acho que, na minha percepção, hoje, ele é o maior, assim, isso eu ainda quero aprender a fazer. Não, mas se você já tem essa intenção no postdoc agora para melhorar, então, acho que já está no bom caminho. E antes que eu coloque duas perguntas que estão no chat, aí o, e a área de estudo que você estava lá no Pantanal, foi atingido pelas queimadas nos últimos dois anos? Não. Tá. Tá, pelo menos isso, Então, próxima pergunta aqui do Luciano, a Lopes, o que são aqueles pontos nos gráficos dos modelos lá do Pantanal que estavam exatamente em cima da curva? Ah, porque ele é um modelo, ele é o valor predito, né, pelo modelo. Ele não vai ser o valor observado, ele é o gráfico da predição. O Adriano, que é o colega do departamento, a pergunta, encontrar um modelo mais passumanioso do que o Nulo para a Parda, Grande, Andarilha e Jacobo Trades e Habitats é algo digno de nota. O resultado é definitivo? É, ele tá em revisão na Dornatuma Mallet, eu até pensei que o Adriano poderia ser o potencial revisor, mas eu fiquei surpreso na hora que eu rodei o primeiro, porque na hora que eles escolheram a espécie, eu falei, não sei se ela seria a melhor espécie, né, pra começar, né, mas deu um resultado legal, até a gente pode conversar mais sobre ele depois. É, inclusive, aproveitar que o Adriano tá aí, dá o recado, que a gente tá só esperando o André se se assentar direito aqui em Ribeirão pra aí conversar com o Adriano aí sobre o projeto também, né, porque tem muita interação com as coisas que eu tenho feito com ele e tal. É, eu acho que até seria legal mostrar esses dados do chat, mostrar esses dados e comparar isso, comparar com os dados de São Paulo também, porque, na verdade, né, André, essa ideia do projeto de pós-doc que você deu, muito da gente discutindo dessas questões da escala com a onça e comparando com mamíferos que tem áreas de vida muito menor e a gente tentando entender o que que tava acontecendo ali, né, que os estudos não batem as escalas que a gente achava e foi pensando bem nesses animais que as ideias foram surgindo e gerando esse projeto, né. É, a Sofia agora ela tá, continua em campo, então ela tem, ela já tinha esses 122 pontos, acho que ela tá mostrando mais e uma coisa que a gente ficou pensando se a matriz tem uma importância, mas a matriz não é estática, né, tem que pensar em qual, em que momento que essa resposta pode variar de um momento pra outro, por exemplo, da colheita pra, como é que eu posso chamar isso, quando ela tá antes de colher e depois que colhe, né, tem um trabalho super legal com tigres, né, na Índia, mostrando isso, que as espécies, elas, de tigras, a ocupação é maior quando a matriz, quando a plantação tá quase pra ser colhida, né, ela tá numa estrutura maior, então acho que a gente vai pra esse caminho e buscar também outras medidas de lidar com essa questão do conflito, né, que é o cene lá do projeto da Sofia. Agora, André, eu vou fazer uma pergunta aqui, pegando de novo na extensão, na, né, levar essa informação da academia pra ponta da linha ali na decisão do uso da terra. A forma como você apresentou, ela é bastante acadêmica, ela é bastante ali no, pra um público bastante acadêmico, como que traduzir isso do cara que toma a decisão do uso do uso da terra, que toma a decisão, que se assusta com a onça, e essas semanas aí rolou um vídeo em vários grupos que eu vi de uma mulher sentada e a onça vindo cheirar, ela deu com a bengala em cima da onça, então assim, esses contatos, né, o pessoal se assusta com isso, então como convencer eles de que manejar a paisagem pode inclusive ser uma solução pra esses conflitos ou pra outros, como é que você vê isso daí? Converter tudo isso que a gente tá produzindo em algo que essas pessoas vão absorver e mudar a percepção, o modo, isso é uma parte importante da ponta final. É, isso eu não sei como fazer ainda, apesar de ter os colegas que trabalham nas fundações, no Ibama, no ICMBio, eu acho que o caminho que eu penso, que foi muito da interação com a Larissa, o pessoal do Colorado, é botar o pessoal desde o começo, desde a elaboração da pergunta, na verdade, no trabalho. E os trabalhos que tem essa abordagem, eles têm um, chegam a ser implementados, né, mais do que aqueles que, porque a gente fica num sistema também, às vezes, a gente acaba no meio, né, porque a nossa ideia é trabalhar com a conservação e fica correndo atrás da publicação, que seria o meio pra gente chegar a divulgar esses resultados, né. Então, essa que é a forma que eu tô vendo, mas eu ainda não sei realmente como fazer, Daniel, eu acho que aí vai ter que discutir isso junto, porque essa é uma das propostas, né, desse projeto. É, essa semana na disciplina, alguém, eu não lembro quem vai ser, mas quem falou vai saber, falou uma coisa interessante com câmera trap, né, eu tava falando, eu tava discutindo sobre ciência cidadã, citizen science, né, e conectou uns pontinhos, falou, eu não lembro onde exatamente, acho que foi em Minas, mas posso estar errado, mas alguém comentou na disciplina, que eles começaram a incentivar um programa dos fazendeiros comprarem as câmeras, eles instalarem, eles trocarem os cartões e verem as imagens que eles estão pegando, e isso gerou uma mudança de percepção deles, dos animais, muito grande, porque eles começaram a se relacionar com os animais, não como uma onça perigosa, mas como o gatinho da família, sabe, começaram a reconhecer ele, querer saber se ele veio essa semana, se ele tá passando, se passou com filhote, e começou a mudar a percepção deles, dessa fauna, né, e às vezes a gente pensa que é só lá na ponta da linha que a gente vai convencer o povo com o resultado, mas às vezes envolver as pessoas na produção desse resultado, com o programa às vezes de dar as câmeras e botar o cara monitorando e pegando, dentro de um programa em que a gente ajuda eles a fazerem isso, às vezes pode gerar um resultado na mudança de comportamento bastante importante que você depois consegue voltar com o resultado e o cara entender, absorver e mudar as práticas, né, a gente tem um grupo na Bahia de Ciência Cidadão muito forte e a gente tem visto isso com polinizadores acontecendo e parece que com mamíferos que são fofídeos, né, as pessoas se atraem bastante com mamíferos, eles são bonitinhos em geral, às vezes pode funcionar bem também, né. É que eu fico pensando assim, esse é um público, né, que pode ser envolvido e lá na região da Silvânia, como tem o PELD da Rosane, que ela coordena lá, tem essa interação, é bem legal com a comunidade e tal, com as organizações, mas eu não sei se esse é o público que eu tinha em mente, sabe, acho que eu tinha um público talvez focado na questão dos técnicos mesmo, dos órgãos ambientais. Não, não, esse é o público também, acho que todos são importantes, né, o órgão ambiental, ele trabalha com a política, com as determinações de uma... E o cara lá na fazenda trabalha com o dia a dia da decisão, né, eles são públicos que interagem, acho que a gente tem que conseguir a academia acessar todos, né, e esses dados que você apresenta, eles são muito interessantes, eles podem ser traduzidos em várias linguagens e de se tornar interessante para todo mundo, porque esses animais, eles chamam a atenção, eles cativam, né, é diferente se falar de animais que cativam menos, sei lá, falar de cobra ou escorpião, as pessoas vão ter, mas mamífero cativa, né, cativa mais fácil, a gente se reconhece mais neles. É, essa é a maior dificuldade que eu tenho, porque eu saí do trabalho técnico, da ponta lá, para a academia, justamente porque eu estava incomodado com o que eu estava vendo. E bem incomodado, foi questão de médico, o médico falou, não, cara, vai fazer outra coisa da sua vida, isso é muito novo para ter gastrite nervosa. Aí eu saí, vim e o pessoal falou assim, cara, que legal, você pode ajudar com toda essa parte de como a gente implementar isso, e eu não consigo avançar nisso, estou no, é um motivo, está sendo super difícil, assim, então, o que eu espero é que esse trabalho desse, do envolvimento das pessoas, né, que isso seja diferente. Mas é o que eu tenho no objetivo, né, que a pesquisa seja, não tem leis, não tem instruções normativas, resoluções, ao mesmo tempo que a gente, igual a gente estava conversando, né, do trabalho sobre reservas legais, né, o que já, não basta a gente querer avançar, a gente ainda tem que proteger o que já está implementado, mostrar aqui, provar o óbvio, né. André, tem duas perguntas interessantes aqui, acho que o Wilfried consegue colocar na tela aí da Bárbara e do Israel, o Bárbara está falando, fiquei com uma dúvida, como vocês definiram a qualidade do hábitat, de acordo com as espécies da Assembleia, como foi? Ô Bárbara, essa pergunta é muito boa, ela é muito boa, porque a questão do hábitat é uma espécie específica, né, então, a hora que se parte, estima por uma medida de censuramento remoto, elas usam como um proxy, tá assim, é um indicativo, a hora que, a do Pantanal, que a gente mediu lá, quantidade de frutos, arbustos, e a gente apresenta uma justificativa para cada uma dessas medidas, e espera a relação específica com cada uma delas, eu acho que fica mais interessante, mas a gente não sabe ainda como fazer isso exatamente, eu digo a gente, comunidade científica, a gente está fazendo uma revisão agora sobre qualidade de hábitat, está sendo liderada pela Lisiane, acho que ela está por aí, está na disciplina, e a gente, conforme a gente vai lendo os trabalhos, assim, tem gente que acha que, por exemplo, uma área grande, uma área extensa, é uma área de alta qualidade, e assim, pesquisadores de peso, isso eu falo assim, não é, né, então, assim, eu acho que daqui uns dois anos a gente vai conseguir responder a sua pergunta como ela realmente merece ser respondida, mas ela é muito boa. É, legal. E tem o Israel aqui, ó, lá de Foz do Iguaçu, está perguntando, falando um oi aí, isso foi falando sobre a escala de efeito, o que vocês acham de escalas que variam de acordo com a métrica da paisagem? Cada métrica tem uma escala diferente. não fui eu que perguntei, não, hein, foi Israel. Oi, Israel, legal ver você por aí, cara, obrigado. A gente conversou sobre isso ontem na disciplina, né, que cada métrica ela representa algum processo ecológico, e cada um vai ocorrer em uma determinada escala. Então, a gente trazia, por exemplo, uma escala, por exemplo, da... a quantidade de hábitos vai ocorrer talvez na escala da área de vida do indivíduo, enquanto uma escala da qualidade da matriz vai afetar na escala que é referente à... a escala que represente a dispersão da espécie, um movimento mais grosseiro. Mas isso é... Sim, isso é sabido, né, então, inclusive o Danilo, o trabalho dele de 2011, ele tem cada métrica respondendo numa escala, e o modelo mais plausível é aquele que tem as métricas em diferentes escalas. Aí que vem negócios loucuras de pensar na questão que a gente vive em múltiplas escalas. Danilo, complementa aí, por favor. Por favor. Não, é isso, o ponto é que cada métrica de paisagem ela está descrevendo algum detalhe, alguma parte da realidade e do contexto, né, e essa parte que ela está descrevendo, essa informação que ela está trazendo, ela está relacionada a diferentes processos, a diferentes situações e necessidades da biologia, da ecologia, da espécie, né. Não é plausível a gente esperar que cada processo, cada necessidade ecológica ocorre na mesma escala, né. A distribuição de presa não ocorre na mesma escala que a distribuição de água ou de sítio para fazer ninho ou para passar a noite, né. Cada coisa ocorre numa escala diferente, elas são coisas diferentes, com distribuições diferentes, então é natural que as métricas de paisagem que descrevam, que consigam trazer, elas não descrevem diretamente, mas elas trazem informações que são indicativos dessas coisas, é plausível que elas tragam essas informações em escalas diferentes, porque os próprios, as próprias estruturas que geram, elas se apresentam em escalas diferentes, então, no fundo, o que determina a presença da espécie, a abundância da espécie, das populações, as relações entre comunidades, vai estar em múltiplas escalas, porque são várias camadas que estão sobrepondo que geram essa realidade que a gente acaba pegando em uma foto, né, essa uma foto representa a consequência de uma contingência hiperfatorial, e a gente está tentando entender isso daí, então é natural que seja múlti-escalar, eu nunca esperaria que não aconteça. e até a mesma métrica de paisagem ter efeitos diferentes, em diferentes variáveis respostas em diferentes escalas. Exatamente, a gente vê isso às vezes, você vê a mesma métrica de paisagem, em uma escala ela explica um certo tipo de dado, você pega a mesma métrica para o mesmo bicho, em outra escala ela está respondendo outra coisa, então em uma escala ela explica a presença do bicho, mas daí você muda a escala, a mesma métrica ela explica a abundância dele, e isso acontece, porque presença dele naquele ponto é uma coisa, pode ser seleção de micro-hábitat, abundância dele naquele ponto é uma outra coisa que pode estar respondendo a população, que está em processo em outras escalas, e às vezes é, por exemplo, o mais simples, quantidade de hábitat, e não sei, às vezes a mesma métrica pode estar trazendo essa informação e em diferentes escalas ela está explicando diferentes coisas da vida deles, então são camadas, e é complexo de entender, mesmo porque é um sistema complexo, não tem como escapar. Acho que é isso mesmo. Não sei o que a gente tem mais de pergunta aqui. Alex colocou, a gente tem que resgatar a credibilidade da ciência em uma época de conflitos, eu acho que sim, nossa, essa é uma pergunta nossa, o Alex colocou uma tese aqui. Acho que foi mais um comentário, não sei se foi uma pergunta, né? Mais um comentário, o que você acha disso, André? cara, eu tenho que ler de novo aqui. Alex, enquanto o André fala aí, eu acho que é, na verdade, o que a gente passa hoje, ela não é bem um descrédito da ciência, ela é uma dicotomia num mundo em que todo mundo tem muita voz, então é como se a gente estivesse constantemente numa sala de discussão e daí você tem na sala de discussão quem grita muito e quem grita pouco, não sei, acho que a discussão podia ser mais ponderada, mas a sensação não é que não existe crédito da ciência, é que o crédito não está em todo mundo, acho que a discussão tem que se tornar mais coerente, mas é que a gente nunca mais saiu, a gente entrou na sala de discussão e nunca mais saiu dela, então quem não quer acreditar está lá gritando junto, então eu não sei se a minha analogia aqui funciona, mas a gente tem que continuar discutindo. O Nelson fez uma pergunta aqui também sobre que as métricas muitas vezes são correlacionadas, alguma forma para ver isso, uma forma que realmente é, e eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu tenho tendo, que eu tenho tido para lidar com escalas, essa alta correlação entre elas, naquele paper da 1º de 2017, eu fui super cuidadoso para pensar nas escalas e tal, e quando eu vi era uma correlação altíssima. a gente está trabalhando agora em pensar em rosquinhas, o que soava bem absurdo antigamente de você pegar numa escala e tirar o central e olhar só o entorno, só o anel, essa é uma forma que tem para reduzir essa alta correlação, e só que você tem que pensar nela, se ela faz sentido para a métrica que você está trabalhando no sistema a variável resposta de interesse. essa seria uma forma quando você já tem os dados. Agora, para que ela não seja correlacionada, tem um trabalho da Lenore de 2013, que é um protocolo, uma forma de como você selecionar paisagens, selecionar o ponto amostral, considerando esse efeito em multiscala. Onde tem maior variação entre escala e até qual escala que isso varia. até esse exemplo de tirar e fazer a rosquinha, que eu fui muito, no começo eu achava isso muito absurdo, né? Depois que a gente vai pensando um pouco mais, assim, se abrindo um pouco mais, eu falo assim, não, pode ter, tem um trabalho super legal do Lázaro com essa abordagem, e para algumas coisas, algumas métricas está explicando mais. aquele livro do Zur, do pinguim, é o capítulo 21, ele tem os pinguinzinhos na capa, o capítulo 21 tem um exemplo com coalas, que faz esses anéis, é uma boa fonte. Esses anéis, eles parecem estranhos, às vezes, para quem vê, porque você tira o centro, parece que você está tirando um pedaço da informação, mas eu vejo ele muito parecido com o que a gente fazia estatisticamente antes, usando o PCA, a gente fazia os PCAs, depois tentava extrair estatisticamente a informação usando o resíduo, usava o resíduo, seria a informação que sobra quando você correlaciona duas coisas, fazia as correlações das duas métricas e usava o resíduo, que seria o que sobra, e no fundo o que você está fazendo com a rosquinha é exatamente tirar o que é igual e usar o que sobra, mais ou menos a mesma lógica, só que você faz já na hora que você gera o dado, ao invés de você fazer na estatística, né? não é uma ideia nova, tem algumas coisas, isso daí lá no final dos anos 90 fazendo isso, mas depois ela sumiu e está reaparecendo agora por causa dessa coisa da autocorrelação, né? É uma ideia interessante também. tem uma pergunta do Alejandro também, aqui, você acha que os padrões gerados com a participação de beta-diversidade usado em um dos artigos podem mudar se trocar por participação do Podone? É, a do Podone eu não conheço não, então, não sei. Tá, eu não vou seguir mantendo a questão da beta, acabei migrando para os modelos de ocupação. E depois se mudar para uma tomada de decisão eu teria que justificar qual participação vai usar para essa tomada de decisão? Alejandro, não sei. Como eu não sabia dizer a resposta para o anterior, para essa, então, a consequência dela também não vou saber dizer. ele da disciplina, então, vocês podem descobrir isso na disciplina, né? É, sim, sim, dá para discutir. Traz de volta que a gente discute. Bom, aqui não tem mais nada no chat aí. Você tem mais algum comentário, Dalil? Não, acho que por enquanto não, André? Não, só agradecer o espaço aí novamente, animado com a, com esse projeto, e animado de estar aqui em Ribeirão. Acho que vai dar, render bons frutos. Obrigado para todo mundo que assistiu, obrigado pelos comentários, bastante gente conhecida aí. Bom ter vocês perto mesmo de longe. E o professor Adriano já convidou vocês para tomar um café lá no lavador dele. Sim, ele convidou, a gente vai assim que, assim que possível, vamos marcar. Vamos, estamos precisando fazer isso. Obrigado André, obrigado Danilo, obrigado a todo mundo que participou aqui pelo chat, e voltem a sintonizar o nosso canal na próxima palestra. Deixem o seu like. Isso mesmo, não fazem inscrição do canal. Ative o sininho, ative o sininho, deixe o seu like. É isso, obrigado gente. Obrigado. Tchau, tchau.